Olá, eu sou o Ronaldo José Damasceno, estou aqui apresentando o programa da Acreditare, esse programa maravilhoso que eu tenho a oportunidade de apresentar junto com a ConecTV, que tem o patrocínio da Transunção Medicina Diagnóstica. E hoje nós vamos falar de um assunto que viralizou na saúde, principalmente agora, por conta da pandemia, isso veio à tona. Mas desde 2013 existe uma RDC chamada 36, de número 36, que fala sobre núcleo de segurança do paciente. E hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto, a Jéssica Cardoso, ela vai aqui falar comigo sobre qualidade, sobre segurança do paciente, sobre metas, sobre os principais protocolos para a gente atingir esse nível de segurança e o quanto isso pode ajudar tanto a empresa quanto os pacientes e, principalmente, os colaboradores, porque ninguém é de ferro, trabalhar com a saúde requer muita atenção. Jéssica, fica à vontade para se apresentar, falar o que você faz. Eu sei que você é enfermeira, mas eu faço questão que você fale de você um pouco para a gente. Bom, olá para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Jéssica, eu sou enfermeira de base, tenho 10 anos de experiência na assistência, sempre em terapia intensiva pediátrica e faz 3 anos que eu estou na qualidade. sempre gostei, segurança do paciente realmente é um assunto muito interessante, muito gostoso de fazer, muito gostoso de lidar, muito gostoso de falar. Então, estou aí há 3 anos e é isso. Sou especialista, tenho pós-graduação em gestão da qualidade e segurança do paciente. E é isso. Ô, Jéssica, a gente estava aqui conversando nos bastidores e você disse uma fala que combina muito com o meu livro. A qualidade fazendo parte de você, que eu falo que para se ter qualidade, você tem que ser a qualidade, fazer com qualidade, para ter o certificado de qualidade. E você me disse aí, sem saber do meu livro, você disse uma coisa maravilhosa, que qualidade para cada um é diferente. Conta um pouquinho disso para a gente. Bom, qualidade, tem sim um conceito, vários pesquisadores já falaram desses conceitos, mas a qualidade é muito subjetiva. Ela é minha, ela é sua, é o que a gente estava conversando. Um carro, por exemplo. O carro, ele, para mim, eu preciso de um carro que me leve de um ponto ao outro e que não quebre, que seja confortável com a minha família. Então, para mim, ele me satisfaz. Então, para mim, ele tem qualidade. Eu faço 15 quilômetros com litro de gasolina, com o preço da gasolina, está ótimo. Está ótimo. E eu faço 15 quilômetros com litro e pronto, para mim está bom. Mas, para algumas outras pessoas, o meu carro não tem qualidade, porque ele é um carro compacto, é um carro pequenininho. Mas, para mim, está ótimo. É um carro que me cabe, que é algo muito importante, porque eu sou bem alta, então, eu preciso de um carro que eu tenha conforto ao dirigir. Mas, para algumas pessoas, não. Olha e fala, nossa, que absurdo esse carro pequeno, uma mulher tão grande, enfim. E, para outras pessoas, o carro tem que ter tração nas quatro rodas, ou um carro esportivo, um carro rebaixado, um sedã, enfim. Então, a qualidade, ela realmente é extremamente subjetiva. Eu tenho que ver o que adequa a minha instituição, o que adequa a minha realidade, porque a minha realidade de um hospital público, ela é diferente da minha realidade no hospital particular. Mas, isso não significa que eu não posso ter qualidade e não gerar a segurança do paciente, independente do ponto que eu esteja. Se eu estou no extremo, sei lá, da zona leste, ou se eu estou no Einstein, no Murumbi, com pessoas com alto poder aquisitivo. A segurança, ela tem que ser a mesma qualidade, ela tem que ser a mesma. Óbvio que os produtos serão diferentes, mas isso não significa que eu deva gerar dano ao meu paciente por eu estar lá no extremo da zona leste, no extremo da zona sul, enfim. Eu preciso adequar todos os protocolos da minha realidade, mas eu preciso gerar, sim, a segurança para o meu paciente, sem dúvida. Que legal, Jéssica. Olha, gente, olha, uma aulinha de qualidade aqui, básica, que eu achei fundamental. Ô, Jéssica, eu sei que hoje em dia, uma qualidade começa pelo planejamento estratégico de uma empresa. O quanto o planejamento estratégico e quais são os elementos desse planejamento que é determinante para ajudar vocês no plano assistencial? Bom, a primeira coisa é, a alta governança, ela precisa querer. Não adianta você contratar o melhor consultor de qualidade, o melhor enfermeiro da qualidade, o melhor médico da qualidade, não adianta. Grava isso aí, diretor. Grava isso aí, isso aqui vai ser usado, hein? Não adianta, porque não que as diretrizes, ou melhor, não que a ponta não seja envolvida, não é isso. Mas se a minha alta governança não quer que eu tenha qualidade, o hospital não vai ter. Porque eu preciso, sim, de investimento. Óbvio que, como eu falei, cada um na sua realidade. Mas eu preciso, sim, de investimento. E, às vezes, não é nem só investimento financeiro. Mas eu preciso de investimento de treinamento, de cultura. E essa cultura, ela vem de cima. Não adianta a ponta querer se a alta governança não quiser. Que legal, gente. Eu sou muito partidário dessas coisas. Você leu meu livro, nem possível. Não li. Não li. Você vai levar ele para você ler. E aí você vai ver que a gente tem alguma coisa em comum. Porque, realmente, é assim que eu defendo a qualidade. Acho que a qualidade tem que partir de dentro para fora, né? Aquela coisa assim. Isso vem... Os enfermeiros, não estou fazendo propaganda, mas eu acho que os enfermeiros, realmente, eles têm um pouco disso, né? É intrínseco. É intrínseco. É humanização pura, né? Você tem que gostar muito daquilo. Porque não é fácil lidar. A enfermagem pega coisas muito difíceis. De dar um banho no paciente até, né? Todo... Fazer uma diálise. Fazer uma diálise. A ECMO também está na moda agora. Então, fazer uma ECMO é bem interessante. A enfermagem... Nós somos a ponta, não adianta. Nós somos o maior corpo de um hospital. Não adianta. 70% de tudo cai lá, né? Cai lá. E se a enfermagem, ela não estiver engajada, nada anda. Você sabe que a enfermagem, ela começou com algumas coisas que hoje virou moda. Uma das coisas que ela começou foi com os 5 certos, que agora viraram 9, né? Fala um pouquinho desses 9 certos, que eu acho fantástico isso. Tem alguns que... Algumas literaturas já falam em 11. Ah, tá vendo? Já estou desatualizado. Olha, gente, já temos... Mas eu vou ser sincera, não lembro tudo, não. Fala os principais. Bom, é o paciente certo, a dose certa, o medicamento certo, a via certa e o horário certo. E agora... Que são os principais. Os principais. E agora tem um que é se o paciente aceita ou não, né? Que eu acho que é o último dos 9, né? Isso entra aí muito em encontro, né? Fui redundante, mas enfim... Com as dimensões da qualidade. Uma das dimensões da qualidade é o paciente no centro. Sim. Quando eu vou dar treinamento, eu falo muito isso. Hoje a gente tem um médico fantástico chamado Dr. Google. É verdade. Né? Você põe lá, dor de cabeça, dor nos olhos, ele já te dá o diagnóstico do humor cerebral. Qual que é o tratamento? Quimioterapia, radioterapia, ele já te dá, você não precisa. Então hoje o paciente, ele não vem mais pro hospital como ele vinha antigamente. Que ele acreditava cegamente naquilo que o médico falava. Naquilo que o profissional independente, né? Médico, enfermeiro, físico, forno. No profissional da saúde falava, ele acreditava. Hoje ele sai do laboratório com o resultado na mão, entrando no celular, no Google, pra descobrir o que que é. Olha só. Deixa eu contar um caso rápido. Uma amiga minha veio desesperada pra mim, falando que teve um sangramento, que ela entrou no Google e ela tava com medo de ter câncer. Simples. Então hoje o paciente, ele não pode mais estar fora. Sim. Ele precisa estar no centro. E o centro do cuidado não é só a questão da humanização. De eu conversar com o meu paciente, me apresentar, ser cordial. Mas sim deixar ele participar do tratamento, das escolhas, da conduta. Não é ele vai chegar e vai falar pro cirurgião, eu quero operar o meu baço. Mas você tá com problema no fígado. Não, mas eu quero o baço, porque ele não serve pra nada. Eu li no Google e é baço. Isso, eu li no Google e é baço. Ou tira um apêndice. A gente não precisa, ele vai inflamar um dia, né? Então, não nesse tipo de conduta, né? Mas ele tem que participar. Olha, nós vamos fazer uma quimioterapia X, os resultados podem ser esses, a porcentagem de cura é essa. Os efeitos colaterais são esses ou não. Você não tem chance de cura, a gente vai entrar num paliativo. Você quer? Você não quer? Então, você expõe pra ele tudo e ele faz a escolha. Sim. Ah, Jéssia, você tá entrando num assunto muito legal, que foi muito difícil, teve muita resistência no início, que é o termo de consentimento médico informado esclarecido. Que hoje se tornou um desafio. Ele ajuda o médico, até porque o paciente passa a concordar com aquilo que tá sendo feito. Mas, às vezes, aquilo acaba deixando o paciente numa situação assim, a não sei se eu quero. Me conta um pouquinho o quanto a enfermagem tem que lidar com essa situação e o quanto isso é importante pra segurança do paciente. O termo, ele serve praquilo que, do nome, praquilo que ele foi nomeado, né? É pro paciente ele ser esclarecido. Justamente pelo fato de, milhões de anos atrás, vamos dizer assim, nas Eras das Pedras, era muito fácil, né, pelo paciente não ter contato, ele não ter informação. E não saber o que que se passa dentro de um hospital, o que que é uma doença, não tem informação, não tem o que a gente fala, não tem o Google hoje, não tem o Dr. Google. Há 30 anos atrás não se tinha, há 20 anos atrás não se tinha. Então, tudo que o médico falava era bem. Hoje, nós temos essa informação. E nem sempre é informação correta. Verdade. O termo, ele serve justamente pra isso. Ele é um respaldo pro médico e também pro paciente. Né, mas mais pro médico e pra instituição. Dizer o que? Olha, você pode fazer uma cirurgia, essa cirurgia, ela vai ser por vídeo. Mas pode ser que, no momento que eu faça por vídeo, eu veja que não é possível. Eu tenho que fazer uma lá parou. Na lá parou, e sei lá, você sangrou, você pode vir a tomar, a precisar de ímã concentrada. Eu vou transfundir, porque isso vai salvar a sua vida. Então, ele saber de todas essas informações. O paciente pode negar? Pode. Sim. Mas aí a gente volta, ele é o centro. Sim. O centro de tudo, né? Que legal. Ele é o dono, ele tem autonomia sobre o corpo dele e sobre as decisões. A qualidade passa a ser ele naquele momento, né? Nós, como profissional da saúde, o que a gente tem que fazer é esclarecer. Se você não fizer, pode acontecer assim, assim, assado. Olha ali. Olha o final. Se você não fizer essa quimioterapia, você pode morrer. Você vai, sei lá, você vai deteriorar. Enfim. E o final é esse. Ô, Jéssica, e com essa pandemia, que foi um caos pra todo mundo. Sim. Nossa. E tá sendo ainda. E ainda, né? Tá sendo. E vai ser ainda. Como que vocês fizeram, Jéssica, pra garantir o nível de atenção? Porque eu fico imaginando, se tudo ali era urgente, o esforço de vocês pra dar essa atenção que a gente precisa dar. É. Hoje eu não tô muito na linha de frente, né? Hoje eu trabalho na parte administrativa, mas nós fizemos muitos trabalhos em relação à gestão de pessoas, contratações rápidas, imediatas, tipo, pra iniciar ontem. Então, porque a gente precisava disso, hora extra, enfim, trabalhar com a mão de obra mesmo na ponta. Eu acho que quem sofreu muito, muito, e tá sofrendo ainda, é a ponta. Não adianta. Por mais que o administrativo, ele ajude, a gente tá junto e vai, e tenta melhorar, e constrói barreira, e faz... Não adianta. Quem tá sofrendo, é a ponta. Quem tá em burnout, é a ponta. O turnover gigantesco que tem em todos os hospitais, porque as pessoas entram, vem uma realidade de guerra. Sim. Não importa onde você esteja. Seja num hospital de ponta, no melhor de São Paulo, ou seja lá no hospital do, sei lá, do interior de São Paulo, ou no extremo de algum bairro, é a mesma cena. Imagino. É uma cena de guerra. Eu fico imaginando, Jéssica, o trabalho de vocês pra garantir as metas que a segurança do paciente precisa ter, porque aquilo é quase que universal. Como é que fica isso? Bom, tem seis metas de segurança, né, que são as seis metas internacionais. Então, essas seis metas, nós garantimos, né? É, a gente tenta, assim, claro, tem falhas como todo lugar, como toda profissão, como toda empresa. Mas, você, isso é muito intrínseco já. Aí a gente volta na questão da organização, da alta governança, da cultura de segurança. Se isso é uma cultura, você vai fazer. Não importa se você tem um paciente ou você tem dez. Que legal. Porque já é teu, né? É a questão do bom dia, obrigado, boa noite e dá licença. Nossa, fantástico. Polidez, polidez. Exato. É tua cultura. Muito bom. É seu. Quando você chega num lugar, você dá bom dia. Muito bom. Quando eu entro num quarto de um paciente, eu falo, bom dia. O senhor pode, por gentileza, repetir o seu nome e a data de nascimento, nome completo e data de nascimento? Porque isso é intrínseco, já tá na minha cultura, já tá enraizado. Então, quando você tem essa cultura de segurança, essa cultura da qualidade, isso é intrínseco, isso não muda, não importa. Se você tá vivendo uma cena de guerra ou se você tá com dois pacientes bem suavinhos, assim, bem gostosinhos, que você vai passar as suas seis, doze horas de plantão sem muito estresse. Então, é questão de cultura. Muito bem, Jéssica. Eu vou fazer um intervalo pra tomar um cafezinho e nós voltamos. Em seguida, é a conta de passão comercial, Jéssica. De volta, hoje aqui. com a Jéssica falando sobre esse assunto tão importante que é a segurança do paciente. E entre uma coisa e outra, ela deixou escapar o quanto a polidez, polidez que o professor Marins não cansa de falar, é importante, né? Pro ser humano, em todas as profissões, falar com licença, por favor, obrigado e me desculpe. São palavras que todo mundo deveria aprender em casa. E a gente, na enfermagem, seja na área de saúde, a gente é obrigado a ter isso, né? E o quanto é importante a gente saber se é o paciente mesmo que a gente tá atendendo, né? Com certeza. Imagina que ele saia, vai no banheiro, o outro vem meio lá, deita no lugar dele. E se eu não confirmar, quais são os riscos que a gente tem, Jéssica? Bom, vários. Em todo hospital já teve o seu José, né? Todo. Então, sei lá, às vezes, em enfermarias que tem mais do que um paciente por quarto, eu tenho o seu José da Silva, o seu José Souza. Se eu não confirmar o nome completo, só falar, oi, seu José. Os dois vão responder. E aí, vamos imaginar que eu vou coletar uma tipagem sanguínea, que é algo extremamente perigoso, né? A gente fala, não, é tranquilinho, mas é perigoso. Por quê? O seu José tá lá, eu ia coletar do seu José da Silva, e o seu José da Silva foi no banheiro, só tava o seu José de Souza, eu entro, não conheço o paciente, não é meu paciente, eu sou só a coletadora de tipagem sanguínea do banco de sangue. E aí, eu fui e perguntei, se é o José, aí ele levantou a mão. Fui lá, coletei o sangue, levei pra tipagem, levei pro banco de sangue, ele foi fazer a tipagem, fazer a prova de cruzamento sanguínea, e aí, ok, o seu José, ele nunca tinha tomado sangue, nunca fez nenhuma transfusão sanguínea, então, ok, descobriu lá que é um sangue A positivo. Sai tudo do nome do seu José da Silva, mas eu coletei do José de Souza. Pois é. E aí, vem a bolsa A positivo, chega a enfermeira, auxiliar de enfermagem, vai instalar, e ela sabe quem é o seu José da Silva, o seu José de Souza, ela já conhece o paciente. E ela vai lá confirmar os dados, porque ela já tá acostumada. Seu José, qual que é o seu nome completo e data de nascimento? Porque é assim que a gente conforma a meta 1, não é a gente falando. Muito bem. A meta 1 internacional é a identificação do paciente. Cada instituição tem os seus critérios, mas normalmente é nome completo e data de nascimento, então você pergunta para o paciente. você não diz. Porque tá sonado. Tomou uma medicaçãozinha e tá meio sonadinho, ou tá realmente na hora do sono, tá cansado, já tá 10 dias internado, e aí ele nem tá ouvindo direito, e fala, é, sou o seu José mesmo. Então, a forma correta de você identificar é perguntando e não afirmando. E aí, ok, ela pergunta, ele fala, não, sou, sim, o seu José da Silva. Ó, seu José, você vai tomar um sangue, tá bom? Tá bom. Instala. Dá 10 minutos, o paciente tem uma reação. E aí, eu tenho que fazer medicação, e vamos imaginar aí, que aí a gente vai entrar, agora eu já tô indo, né, na questão dos eventos adversos. Sim. E aí, esse paciente vai e precisa de uma medicação extra. Ou pior, esse paciente vai a óbito. Eu tenho um evento adverso com final óbito. Tudo porque eu não confirmei. Tudo porque eu não perguntei. Tudo porque eu não cumpri a meta 1. A meta 1, ela não é 1, né, não é a primeira, é, à toa. É, porque ela deve ser a mais simples. Ela é a mais importante. E é a que a pessoa, talvez, mais tente esquecer. Exatamente. Tende a esquecer. Olha, Jéssica, outra coisa que eu vejo hoje, eu tenho uma cunhada que foi fazer uma cirurgia, e aí ela chegou em casa e falou assim, nossa, mas, sabe, antes da cirurgia me fizeram a mesma pergunta, tantas vezes que eu fiquei até em dúvida. Fala um pouquinho dessa, do procedimento seguro, ou da cirurgia segura, o quanto isso é importante para eles, né? Bom, a cirurgia... É uma oportunidade da enfermagem se... Sim! Revelar aqui os nossos segredos. Os nossos dotes. Bom, a cirurgia segura, ela é a meta 4, e ela consiste, mais ou menos, em um belíssimo checklist. Esse checklist, ele tem vários pontos que desdobrem outros documentos, vamos dizer assim. Então, eu preciso saber se eu estou com o paciente certo. Lá vão os 9 certos. Lá vão os 9 certos, só que aí é o 9 certo da cirurgia. Então, eu preciso saber se eu estou com o paciente certo. Eu preciso saber se esse paciente está fazendo a cirurgia certo. Eu preciso saber se a lateralidade, caso houver, né, por exemplo, vou fazer uma cirurgia no rim. Então, eu preciso saber se é o direito ou esquerdo. No olho, direito ou esquerdo? O membro, direito ou esquerdo. Óbvio que eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, porque eu só tenho um coração. Normalmente. Vai que eu tenho dois. Vai que tem dois. Tem uma anomalinha aí. Então, a gente precisa dessas informações. Antes do preenchimento do checklist, nós temos uma etapa anterior, que consiste em termos. Então, eu preciso ter o termo cirúrgico assinado, porque eu preciso saber se o meu paciente consentiu. Eu preciso ter o termo de anestesia assinado, para saber se ele consentiu. Caso for amputar, termo de amputação, eu preciso saber... Todo o preparo da cirurgia precisa estar pronto. Tem cirurgias que eu preciso fazer o banho de colorexidina em duas horas antes. Tem cirurgia pequena que eu não preciso. Então, eu preciso saber também. Que tipo de cirurgia que é, que tipo de preparo que tem. Eu preciso saber o horário. Eu preciso ter a questão da tricotomia. Preciso fazer... Tem cirurgias que eu faça tricotomia antes. Tem cirurgia que faz... Não dentro da sala, né? No pré-operatário. É, é depilar. É depilar. A tricotomia que ela está falando é depilar. Eu demorei para aprender isso, gente. Eu estou aqui compartilhando uma coisa fantástica que a gente aprende nesse mundo da saúde. Então, isso tudo, ele está dentro do checklist. Que aí, ele deve ser feito antes do paciente entrar na sala operatória. Tem alguns lugares que tem uma pré, né? Um pré-cirúrgico que não fica dentro... Não é uma sala operatória. É um pré. Então, lá é feito todo esse checklist. Se faltou algum termo, se não tem a lateralidade. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia no rim, né? Como eu estava falando. O cirurgião, ele precisa vir antes. Não no momento da cirurgia. Porque no momento da cirurgia, ele está lá, as paramentais. Já está todo mundo na adrenalina e tal. E a gente vai fazer, todo mundo focado. Então, precisa ser feito antes. Além de prever equipamentos, de exame, essas coisas todas. A gente ainda tem que fazer time-out, enfim. E aí, ele precisa ver antes. Ele precisa ver lá ou no quarto, com o paciente, ou no quarto, no leito. Ou então, alguns hospitais têm essas salas prestes justamente para isso. Para fazer esse checklist antes. Para ter uma cirurgia segura. Olha, Jéssica, que oportunidade maravilhosa que a gente está dando para a área de saúde, viu? Uma outra coisa que eu achei muito fantástico, que isso veio com a qualidade, veio com essa coisa de segurança do paciente, é o carrinho preparado para a cirurgia, que vai exatamente definido o que tem, até para saber se você devolveu todo o material que foi, se realmente foi utilizado. Conta um pouquinho sobre isso. Aí a gente entra na meta 3. A meta 3, a gente fala sobre a cadeia medicamentosa, né? A rastreabilidade, a segurança, as medicações de auto-vigilância. Elas estão tudo ali na meta 3. Que fala sobre essa questão farmacológica. A rastreabilidade da medicação, ela é extremamente importante. Vamos exemplos, adoro exemplos. Eu estou lá com o Sr. José e o Sr. João, eu tenho uma de pirona, e o Sr. João da Silva não quis. Então, ele rejeitou, né? Ele tem a autonomia para isso, não quis, não está com dor, não quer tomar. E aí eu guardo, né? Coloco lá na caixinha de devolução. O Sr. José de Souza, ele começou a ter dor. Aí tem lá na prescrição, de pirona, se dor. Aí eu pego a de pirona, que era do seu, José da Silva. E aplico, administro, no Sr. José de Souza. E aí o Sr. José tem uma reação. Porque ele era alérgico à de pirona. A de pirona, não sabia, não contou. E aí ele tem uma reação. Eu quase matei minha filha por causa disso. Sério? Nossa. Achei que ela fosse que nem eu, assim. Dorona. É, tomava no valgina ali, fui fazer isso com ela, não deu certo. Cadinha. Era bebezinha? Bebezinha. Ah, normalmente é por conta do corrente. Não é por conta da de pirona. Pois é. Aí. E aí ele faz uma reação. E eu preciso notificar isso. Isso é a farmacovigilância. Eu preciso notificar. Por que eu preciso notificar? Vai que esse lote está estragado? Vai que esse lote tem alguma coisa, alteração? Enfim. E aí o enfermeiro da área, ele faz uma notificação. Faz aí a farmacovigilância e liga para o farmacêutico e fala, olha, meu paciente, ele teve uma reação com a de pirona. A farmácia, ela tem a rastreadibilidade dessa medicação. Então, eu tenho que saber que a medicação, a de pirona do lote 1, validade 15 do 6 de 2021, saiu para o seu José da Silva. E aí, só que eu administrei para o seu José de Souza. Entendi. Olha. Isso é rastreadibilidade. Então, eu não consigo saber. Saber, né? Porque eu administrei uma medicação em outra pessoa. Ô, Jéssica, e essa evolução? Porque a enfermagem, ela praticamente escreve um livro a cada paciente, né? De tanto que ela tem... Deveríamos. Deveríamos. Deambulando, aquelas coisas todas. Me explica o tempo que vocês conseguem para olhar tudo isso, ter todos esses protocolos de segurança e ainda ter que escrever tudo o que aconteceu. E o quanto isso é importante para o paciente. Na enfermagem, a gente acaba meio que dividindo, né? Eu tenho a anotação de enfermagem, aonde? O técnico auxiliar de enfermagem escreve o que foi feito com o paciente no tempo do plantão. O enfermeiro, ele também pode escrever procedimentos na anotação de enfermagem. A anotação não é específica para esses dois grupos, né? Auxiliar e técnico. O enfermeiro, ele também pode descrever. Está lendo em uma bolsa de sangue. Ele escreve na anotação. Nós temos o SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Onde engloba aí várias coisas. Anamnese, histórico de enfermagem, evolução de enfermagem, diagnóstico e prescrição de enfermagem. Então, isso tudo é só do enfermeiro. Só o enfermeiro faz isso. A evolução de enfermagem, ela é bem parecida em questão de conceito e da evolução médica. Então, o enfermeiro, ele evolui aquele paciente, descreve como ele passou nas 24 horas. A gente descreve desde a cabeça até os pés, nessa linha mesmo. Céfalo caudal, ou céfalo podálico, enfim. E a gente descreve nas 24 horas. Quais são os deltas? Então, qual foi o mínimo e máximo de pressão? O mínimo e máximo de frequência cardíaca? O mínimo e máximo de frequência respiratória? E qual foi o balanço hídrico? O quanto que entrou de volume? O quanto que saiu de volume? Se evacuou? Se teve diurese? Enfim, a gente faz essa evolução a cada 24 horas. E escreve bastante. Deveríamos escrever mais. A nossa segurança como profissional, independente do segmento, ou melhor, dependente da área, se enfermagem, se médico, físio, fono, nós não escrevemos o quanto deveríamos. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Por quê? Se eu tenho um evento adverso, aí a gente volta na questão da qualidade. Se eu tenho um evento adverso, eu vou procurar onde? Nesses prontuários. No prontuário. E, Jéssica, essa é uma pergunta que vira e mexe, vem. Porque eu acho que a qualidade ajudou bastante nesse segmento. Mas a qualidade tem uma coisa chamada auditoria, que aí já gera uma pressão, é uma prova, né? Eu fico me perguntando, você lá, do administrativo, na qualidade, pensando em tudo isso, e o pessoal que está lá na mão de obra, tendo que fazer humanização, fazer esse atendimento seguro, fazer tudo isso, como fazer a auditoria ajudar essa pessoa a não ser uma pressão, assim, tão grande, e ela contribuir, de alguma forma, nisso, no Melhoria Contínua? A primeira coisa é, eu não estou ali para apontar ninguém. Que legal. Eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter muito enraizado. Que é o mesmo conceito da notificação. Todo mundo morre de medo de notificar. Acha que está apontando colega, acha que está dedurando, que vai ser punido, que vai ser demitido. E não. Eu acho que a chave aí, o ponto crucial, o coração é, eu falo de processo. Eu não falo de pessoas. Muito bom. Então, se aconteceu algum erro, alguma falha, primeiro que errar é humano, né? Já teve aí aquele livro de falar que errar é humano. Então, é normal. E ninguém, o ser normal não é ser aceitável, né? Não é ser, ok, você matar um paciente. Mas, assim, errar é humano. Então, ninguém sai de casa pensando assim, uhul, hoje eu vou matar quem? Ah, eu acho que eu vou matar o seu José do Leito 2. Eu não gosto dele. Ele é chato. Eu vou matar ele. Eu já estou nesse sentido maior porque eu tenho o José no nome, hein? Tá bom, vamos andar. O seu Antônio. Eu vou matar o seu Antônio. Então, assim, ninguém sai de casa. Se eu tenho uma falha, se eu tenho um erro, é porque eu, de certa forma, eu estou num ambiente que me propôs a isso. Muito bom. Então, eu não vejo pessoas. Óbvio que tem, é isso aí, já é gestão de pessoas, né? Difere um pouco da qualidade, mas cascata de responsabilização, sim, tem que ter. Jéssica. Mas punição, não. Ele não para de me lembrar que o nosso tempo acabou. Ah! E o Tan, olha, a gente tinha tanta pergunta. Mas você foi fantástica. Jéssica, eu teria tanta pergunta para fazer para você, porque você realmente é uma pessoa muito bem-vinda para esse meu assunto. Acreditar. E a pessoa precisa acreditar no potencial dela, precisa acreditar na humanização dela. Acreditar que ela é capaz de ser o diferencial, principalmente na linha de frente, na saúde, que é a enfermagem. Sim. Eu vou deixar aqui um convite para a gente fazer uma outra, de um outro momento. Vamos, claro. E continuar esse assunto que eu achei fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Olha, ô diretor, a gente vai ter que aumentar o tempo desse programa, hein? Aí, ó, já ficou a dica. Muito obrigado, Jéssica. Imagina, obrigada a você. Pode fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço. Eu só quero deixar uma mensagem. Que a segurança do paciente, ela também é a nossa segurança como profissional. Eu sei que check-list é chato. Eu já fui da assistência e tem hora que você pega e fala, ai, de novo, ai, que droga, para que isso? Mas nós estamos gerando segurança, sim, para o paciente, mas também para nós. Porque se a gente checa, recheca, faz dupla checagem, é sim para gerar a segurança do paciente, mas é para a nossa proteção também. Jéssica, está aqui meu presentinho para você. Muito obrigada. Meu livro, espero que você goste. Ai, muito obrigada, adorei. Fique à vontade depois para fazer. Você tem meu WhatsApp, se não tem, eu compartilho com você. Claro. E vamos em frente. Diretor, terminei mais um. Obrigado.